A gente que acompanha, a gente que acompanha o que está se passando no Brasil e particularmente estados como a Bahia e como o Ceará, Pernambuco ficou para trás desses cinco anos. Essa semana foi aprovado um empréstimo para o Ceará de um bilhão de reais. E Pernambuco não tem condições de tomar empréstimo porque a nota de avaliação de Pernambuco é nota C e para poder tomar empréstimo vai ter que aguardar a aprovação do Pernambuco do plano de equilíbrio fiscal chamado Plano Mansueto, que está na Câmara ainda sendo apreciado. Quando você perde, você vai comparar os investimentos de Pernambuco com o Ceará e com a Bahia desses últimos cinco anos. É ridículo. É ridículo. O que salvou Pernambuco esse ano foram os investimentos do governo federal. O governo federal vai investir mais do que o governo do Estado. Eu vou citar uma única obra aqui em Pernambuco, onde houve uma forte presença do governo federal. Ramal do Agreste. Por isso que eu desconfio que vocês não querem falar. Eu vou provocar vocês. Falem do Ramal do Agreste. Vocês falam da doutora do Agreste. Aí não falam do Ramal do Agreste. O Ramal do Agreste é quem vai botar a água na doutora do Agreste. É uma obra de um bilhão e duzentos milhões. E vocês não disseram que o Bolsonaro desembolsou esse ano 500 milhões no Ramal do Agreste. Só esse ano, 500 milhões. E a obra vai ser concluída em fevereiro de 2021. Que vai atender uma cidade de água de 70 cidades do Agreste. Só essa. Só essa. E essa obra é feita diretamente pelo governo federal. Um bilhão e? É um bilhão e duzentos milhões a hora.